Música Reconheço muito o trabalho da gente, nunca perdiu o seu ADE. Temos ali uma equipe muito boa. Uma empresa muito organizada. As pessoas, a união. Uma empresa com processos bem definidos. Desfias. Muito unida. O conhecimento. Uma empresa muito mais robusta e mais sólida. Nunca perdeu o seu foco nas pessoas, naquilo que a característica identifica. Praticamente todos os anos abriamos uma nova instalação. Ligação com os colaboradores, a forma como falamos. Somos maiores, somos mais organizados. Mais eficientes. Instalações, pessoas novas. Música 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 Música